Fala gente, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigo seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe ser o corretor da sua vida, né? Corretor do Brasil né gente? Bora de chegar lá se Deus quiser. Olha só meus queridos, essa casa foi gravada dia 9 de julho, ela ocupa o lugar 7 aqui das top 10 ela foi gravada com o celular Galaxy Note 20 da Samsung uma das melhores custos benefício do Sense e Shangri-La para quem não conhece o Sense é um dos condomínios mais luxuosos de todo o litoral do Rio Grande do Sul. A casa tem uma fachada diferenciada que chama muita atenção, principalmente à noite. Seu terreno uma localização privilegiada e diferenciada. O terreno era maior que o normal e aumentando a parte dos fundos e deu a essa casa uma exclusividade única na parte de lazer. Os detalhes de pedras, as decorações renderam essa casa mais de 230 mil visualizações. Atualmente essa casa foi vendida e quem comprou fez um dos melhores negócios da vida até hoje ninguém acredita no valor que foi vendida essa casa. Bora então ver mais uma bela residência aqui dos top 10 do canal um abraço, Deus abençoe vocês e se divirtam vendo lindas imagens. Tchau gente! Tchau! 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 Tchau, tchau.